Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Aqui eu e você nos despedimos. Uma parte sua vai ficar aqui. Uma parte do seu coração vai viajar comigo aonde quer que eu vá. Com Vitória longe, Nelson enfrenta a guiar. Tenha dignidade, pede demissão, vá embora dessa casa. Não espera a dútera da Vitória voltar pra você se humilhar. Eu não vou permitir isso, não se ofenda a ela. Nesta terça, seis e meia da tarde. Amores Verdadeiros